É aquela coisa bonita, né? Essa época é bonita demais Ô seu Chico, cadê quanto o preço do milho? Tá de quanto? Tá ali uma beleza, não tá? Ô coisa boa, rapaz Maravilha, né? Ah, sim A senhora vai usar esse milho em quê? Na canjica, na famonha? Ah, eu vou fazer só gosto de cozinhar Cozinhar, milho cozinhado é bom Tá bom, pronto Agora ele tá certo Aí ele tá certo Ô Chico, mas dá canjica também, não dá, seu Chico? Canjica pra mim É o que você quiser Ô coisa boa Quando chega essa época aqui, menino, é bom demais Muito bem, muito bem Gostei de ver A senhora tá passando mensagem da Bíblia? É Deixa eu ver É pra ler É pra ler, é bom Nós estamos vivendo tempos difíceis Tem até telefone meu, se quiser, pra supercar Ah, beleza Que coisa boa Maravilha Ó gente, olha aqui, ó Recebi uma mensagem da Bíblia Em tempos ruins É Olha, é bom ler a Bíblia Minha esposa também faz essas coisas Mesmo em tempos ruins É, lê a Bíblia, ó Recebi uma mensagem, graças a Deus Obrigado aí, viu Ô, seu Chico, vou postar no YouTube, tá bom? É Ei É pra pessoa se inscrever no meu canal, né, seu Chico? É pra se inscrever Você lê, aí você lê a mensagem Aí você vê como tá incorporando É, é Ô, Calão Ô, Calão, vem cá, Calão Ô, Calão, vem cá, Calão Ô, Calão, vem cá, Calão Deus me abençoe, viu Chega, rapaz Mas, rapaz, agora, Calão A coisa tá bom Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Ô, seu Chico, tem que se inscrever e dar o like, né? É, com certeza E largar o dedo no like É, o milho aqui tem Como é que é esse milho aí, seu Chico? Esse aqui eu tô vendendo hoje 8 por 5 8 por 5, né? Não é milho de irrigação, não É milho de chuva mesmo Carroça mesmo, né? Carroça mesmo Eita, que coisa boa Eita, cozinhada é boa Aqui é gosto de açúcar Cozinhada é boa, canjica é boa Cozinhada é boa, canjica é boa Como é, é bom Ah, faz, olha que coisa beleza Caçada é boa Eita, eu vou postar no YouTube Ah, beleza, rapaz Pois tá bom, um abraço, Chico Um abraço pra Moreira Brito E Diego Pikachu lá na Bélgica E meu amigo Clebson do canal Reforma aqui Olha aí a beleza aqui, ó É, aqui milho cozinhado é bom demais Valeu, Chico Um abraço